Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o canal Quiz Virtual, um canal com diversos quizzes para você desafiar o seu conhecimento se divertindo. O quiz de hoje será sobre língua portuguesa, com o tema, plural. Mas, antes de começar, inscreva-se no canal e ajude o canal a crescer. Ative o sininho para receber notificações. Deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Agora vamos começar. Este quiz terá 10 perguntas. Você terá 10 segundos para responder cada uma. Preparado? Então vamos para a primeira pergunta. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de amor perfeito? Alternativa. B. Amores perfeitos. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de quinta-feira? Alternativa. A. Quintas-feiras. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de guarda-roupa? Alternativa. D. Guarda-roupas. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de alto-falante? Qual é o plural de alto-falante? Alternativa. C. Alto-falantes. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de pé de moleque? Alternativa. B. Pés de moleque. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de bem-te-vi? Alternativa. C. Bem-te-vis. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de caneta-te-inteiro? Alternativa. A. Canetas-te-inteiro? Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de abaixo-assinado? Alternativa. C. Abaixo-assinados. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de beija-flor? Alternativa. A. Beija-flores. Quiz Virtual pergunta. Qual é o plural de teco-teco? alternativa. D. Teco-tecos. E não se esqueça. Inscreva-se no canal. Para ficar por dentro dos próximos quizzes, marque o sininho para receber notificações. E se gostou, deixe aquele joinha. Deixe também um comentário de quantas questões você acertou e sugestões para fazermos novos quizzes. Um grande abraço e até a próxima.